Isso aí moçada, destino da semana é em Monções, São Paulo. Alô Monções, mais uma etapa, equipe Rosetta, equipe Marco Brasil Filho no trecho. Devemos aquela parada aqui em Marília, vou deixar a bolona pra ajeitar aqui ó. Esse amassado fechou um portão. Ei rapaz, um caboclo de um prédio do amigo meu fechou. Pra fazer o que? Eu fumo só pra nós né, tem que arrumar. Mas eu tô com um companheiro aqui ó, tá junto aqui, chegou da Austrália. Esse aqui é o irmão de longas datas, meu irmão Marcelão. Ei o Marquinhos aqui, nós viajamos bastante. Agora o homem tá chique gente, agora o homem tá mandando a PBI lá na Austrália. Quem me dera. Ei velho, eu tô mandando lá, eu sou um monte e desmonto a arena lá. Rapaz, mas aí dá o trabalho em Sodegui, Bibi e Cachaça meu povo, pensa, pensa. Ainda bem que tem o juiz agora. Ainda bem que agora ele tá ficando velho, o juiz tá chegando né Marcelão. Eu tô montando e desmontando a arena lá. Vamos que vamos, montando e desmontando a arena. Tá 4, 3 anos lá né? 3 e meio. 3 anos e meio, o cara pegou, partiu velho, queria ter essa coragem sua aí. Graças a Deus a gente fica feliz de ver o amigo da gente se dando bem, dando certo, as coisas. Também na Austrália que é um país bom né Marcelão. Correndo com aqueles lados lá, mexendo com o que gosta, com o rodeio. Mão demais, tem um brasileiro, um amigo nosso ainda mais lá fora. Estamos deixando essa essência não acabar né? E vamos que vamos. Vamos embora. Não pode parar e agora vamos aproveitar e vamos fazer rolo. Vamos relembrar o Zé de Tempo. É dia de beber cachaça e tá cavado de pau nessa Marília velha aí ó. É louco, eu parei com isso. Agora o homem ficou santo, gente. Tchau. Isso aí moçada, tamo aí. Vai com o Brasil Filho, DJ Mazarop aí. Aí Mazarop, beleza? Mazarop, o papo. DJ Maza. Era magrão, agora na pele do de Mazarop. Come reclamo de tudo. E o curumim tá lá atrás também, vamos que vamos. Rodei de monções. Aproveitar que eu tô aqui no Marília e tô parando o Silvinho. Ê rapaz, se falar que não tivesse combinado, não dava certo. E aí Silvinho? Ó o homem que vai arrumar a bodona aí moçada. Ó a imanja. A imanja dos Paranauê. Aqui desde que eu não comecei a dirigir, é o homem que arruma. Eu tô acostumado a pegar os meus carros batidos. Bati demais já né? Bati demais. Agora não deu uma parada. Antes era de cachaça. Agora acontece. Aí ó. Isso aí foi a casa do Paulinho, rapaz. Fui buscar o Paulinho. Paulinho velho, da mão do bicho. A mulher do prédio apertou o botão. Bem na hora que eu tava saindo. Fechou o portão lateral, moçada. Bem aqui ó. Aí veio a Paulinho. Mas não vai resolver aqui. O Silvinho é o cara que resolve aqui em Marília. Qual que é a rua aqui Silvinho? O Abassão 128. O Silvinho deve estar perguntando por quê. E aí rapaz. Aqui né? Não é divulgou o homem que o homem é diferenciado gente. O homem manja e tem preço bom. E é parceiro do Marco Brasil Filho. Você que tá aqui em Marília. Você que tá aqui na região. O Silvinho car. Lembra que ela... Qual que foi o primeiro que você bateu? Que eu bati no coqueira. Cheirou aqui né? Cheirou aqui. Cheirou aqui. Dormindo o volante, portando. E de madrugada. E o Jão. Depois a 250. Foi virando o racho. Já dei trabalho gente. Hoje eu sou santo. Mas já dei trabalho que não era mais novo. Vamos ajeitar o bote. Isso aí meu povo. Na rodagem. Saindo de Londrina. Parada no Marília. Deixar a bolona por lá. O cara do Dr. JP. Meu brother. Me apertar daí. Mas tá indo né? Cara. Isso aqui tá parecendo cantor de funk os dois. Tá parecendo dupla de MC ó. Deus meu Deus. DJ Mazza. Tô ferrado velho. DJ Mazaroca em Curumiba. De Londrina para o mundo. Vamos que vamos moçada. Tem lá no carro do Brody aí ó. Doutorzão é chique né? É diferenciado menino. Bora bora. Tamo chegando emoções. Mais uma etapa equipe Roseta. Os grandes profissionais do Brasil. Toda essa região aí. Curitama. Nhandeara. Aqui o povo gosta. Respira. O rodeio. Chegou essa hora. Vai acompanhando as emoções. A partir de agora. A partir de agora. É isso aí moçada. Chegando aqui no recinto. Estrutura maravilhosa. Confere aí. E aí nego velho. Amigo. Tranquilo. O Rafael e moçada. Essa comissão é bruta. Olha o rodeio de diferença Thiago. E aí nego velho. Mano demais. Já chega filmando já. Estrutura boa hein. Chique hein rapaz. Isso aí. Estrutura linda demais. Vamos que vamos. Partiu para o hotel. Qual que é o nome da cidade mesmo? Macaubau né. Macaubau. O hotel não é Macaubau. Só mais tarde nós vamos na área moçada. Moçada. Vamos que vamos. Mais um dia de trabalho. Primeira noite sempre aquela correria. Vocês viram a gente chegando aí na cidade aí. Corre do rodeio não conseguindo filmar. Hoje vai dar tempo mais tranquilo de filmar um pouco mais para vocês. Nós estamos hospedados ali em Macaubau. Terra do meu amigo Alex Marcílio. Escuila vai falar duro no boi. Senhora aí ó. Acabamos de chegar agora em monções. E vamos para mais uma noite de festa. É isso aí moçada. Chegando aqui. Já estacionamos o carro. Vamos dar uma olhada lá. Olha o único velho. Olha o Brasil filho. Filme no boi. Filme no boi não. E bonito ó. O cara tá sabendo já. Hoje tem show dos homens. Mira aos mar. Cezé de Camargo e Luciano. Aí ó. A retorna dos homens já tá aí ó. Tá meio escuro. Tá bom. É isso aí moçada do chapéu americano do canal. Chegou a hora em monções. Uma das melhores festas de todo o Brasil. Vamos pegar a última noite de festa. Pra cima. Aqui quem fala é o Brasil filho. Segura-se moção. Chegou o Rodeio. Olha o Jussim vagabundo aqui ó. Curtindo o Rodeio Jussim. O Barretão já chegou aqui também. Mais uma semana aí do Prédio. Mais uma vez. Mais uma vez. Olha o Rodeio Jussim. Olha o Rodeio Jussim. Olha o Rodeio Jussim. Boa. Aí ó. Daqui a pouco começa o show. Aproveita vem aqui no camarim. Só pôr de vaga. E aí. O negócio tá chique. Llorou um pouco né Barretão. Tá chique o negócio. Bandzinha. Só top hein. Camarim com o meu bar. E o Brunão aquecendo. E o Tererezão também já tá no jeito. O Rodeio Barreiro não pode fartar. E esse copo por ida aí moço. Aquecer a vossa também. Tomou uma pinga rapaz. Tomou uma pinga aqui essa na hora. Cadê odozão da sorteira? Não deixa ninguém até agora. Cadê odozão? Cadê odozão pra trazer o que? Não deixa nada. Rua Copa! GOOOOOOOL! Joga no seu destino aí! Vai te ver, vai te ver! Vamos abrir o bordeiro, vamos abrir o povo. Vamos abrir o povo. O trabalho encerrado, olha que coisa linda essa arena, graças a Deus, trabalhos concluídos em moções, não esquece de deixar seu joinha, seu like, se inscreve no canal que não é inscrito, vamos que vamos sempre. Vamos abrir o bordeiro, valeu! Vamos abrir o bordeiro.